E o ano leitivo começou! A escola já está toda preparadíssima para receber as nossas crianças. E olha só, eu acho que eu já posso escutar o barulhinho delas. Vamos ver! Na e-mail do Complexo Carlos Osmarinho, o início das aulas foi assim, cheio de estilo e alegria. As crianças recebidas com muito amor e animadas para verem a professora e os amiguinhos. E aí, mamãe Camila, como está o coração? A gente fica ansiosa, né? Primeiro dia de aula, eles estão de férias há um mês e pouquinho, né? E aí a gente fica muito ansiosa, o coração fica na boca, mas a gente confia no trabalho, né? Da professora, da equipe, da escola. É verdade! E com uma escola linda dessa, o que você vai fazer, Ezequiel? Comer! Comer! E brincar! E brincar também! E brincar de massinha e fazer atividades e estudar! Inclusive, ele que já é antenado em tudo que a escola oferece, me levou para conhecer cada cantinho. A sala de música! Escolas com estrutura completa, uniformes novinhos e toda a segurança. As nossas crianças encontram aqui em Barueri, um ótimo ano letivo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.